Mudando um pouquinho de assunto, começou hoje em todo o estado a semana de prevenção contra a leishmaniose visceral. Em Arasatuba, várias atividades de conscientização serão realizadas ao longo da semana. Repórter Jéssica Tabos, que cuidou aqui do nosso SBT Interior nos últimos dias, está lá ao vivo no Centro de Controle de Zoonoses e ao vivo tem as informações pra gente. Tabos, bom dia pra você. Boa semana. Até quando vão esses trabalhos? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você. Bom dia pra todos ligados aqui no SBT Interior. Bom, a semana de prevenção contra a leishmaniose visceral vai até sexta-feira, dia 11 de agosto. E como você disse, várias atividades vão ser realizadas aí ao longo dessa semana. E a Célia Tayacol, coordenadora aqui do Centro de Controle de Zoonoses de Arasatuba, vai falar um pouquinho mais sobre essa programação pra gente. Célia, bom dia pra você. O que vai acontecer nessa semana de prevenção e qual o objetivo? Bom dia, né? Nós vamos ter várias palestras, várias mobilizações, né? Tudo voltado à conscientização da população. Me diz uma coisa, a leishmaniose, pra quem não conhece, não sabe, é uma doença grave, né? É uma doença muito grave, né? Transmitida pelo mosquito palha, que os sintomas são febre, emagrecimento e aumento do base do fígado. E o diagnóstico precoce aí é bom pra evitar complicações, né? Ah, com certeza. A gente tem que fazer, né? Tá sempre procurando, tendo esses sintomas, tá procurando a unidade de saúde, né? Pra tá sendo notificado. E aqui do lado a gente vê que já tem vários panfletinhos, né? Dá pra mostrar pro pessoal de casa também os panfletos. Aqui, ó, esse é o mosquito palha, que é o transmissor da leishmaniose. Isso, esse é o transmissor. E aqui os panfletinhos, ó, Casa Grande, pra essa semana, que vão ser aí distribuídos pela cidade, nos bairros também, explicando, né? Célia, o que é a doença, como tratar. Isso, e até na conscientização, né? Da população. E tá até mantendo, né? O quintais limpos, né? Livres de folhas, frutos, né? Porque esse mosquito, ele se prolifera na matéria orgânica. Então, essas são as recomendações necessárias, deixar sempre tudo limpo. Tudo limpo. Certo, então, obrigada pelas informações, Célia. E olha, Casa Grande, esse alerta é importante porque na nossa região os números são alarmantes. Em Aracatuba, por exemplo, de janeiro até agora, 296 cães foram eutanasiados após o diagnóstico da leishmaniose. Já em seres humanos foram quatro casos e uma morte. Em Presidente Prudente, este ano, 144 animais tiveram a doença e dois humanos. Inclusive, uma pessoa morreu. Já em São José do Rio Preto, seis casos em animais de janeiro até agora e nenhum caso registrado em humanos. Eu volto com você. A gente consiga, pelo menos, seguir os números de Rio Preto, que são bem menores se comparados à região. E a cidade é muito maior, ou seja, alerta fundamental que a Jéssica Tabas trouxe pra gente. Obrigado, Tabas. Bom trabalho pra você. Boa tarde.